hoje eu trago um vídeo para vocês um processador mas é um processador diferente é um processador compacto para quem precisa de um processador mas não quer comprar aqueles processador grande cheio de utensílios de acessórios então isso aqui é o ideal por exemplo eu vejo muita gente fazer preparo seco em liquidificador e com isso aí maltrata muito o aparelho então o que eu recomendo esse aqui é um processador ideal ele tem 300 watts capacidade é o mondial modelo turbo pratique com 500 ml de capacidade embora ele seja um processador pequeno compacto mas tem 500 ml capacidade e 300 watts de potência bom eu vou fazer aqui o natal que nós somos a véspera de natal né eu vou fazer uma torta a famosa banoffee então para fazer essa torta muita gente nas receitas pessoas pede liquidificador e muita gente usa o liquidificador eu acho que maltrata muito eu vou fazer aqui no processador da mondial vou usar ele para triturar os biscoitos os biscoitos ou as bolachas né essa polêmica sempre aí em jogo né mas vamos lá vamos ver se cabe o pacote inteiro porque isso aqui para o liquidificador eu não gosto muito não porque não com o liquidificador não dá conta de fazer mas vai dar conta mas liquidificador não foi feito para bater a seca o nome já disse liquidificador então quem quer aumentar a vida útil do liquidificador evite preparo secos vamos ver como é que ele vai triturar então olha aqui já deu tá eu não vou colocar mais deu que olha sobrou isso aqui do pacote então vamos triturar essa primeira parte vamos triturar em duas vezes virou uma farofa rapidamente vamos passar aqui para a tigela depois eu vou juntar a manteiga então vamos triturar a segunda parte lâmina cuidado ao mexer com as lâminas porque elas são muito afiadas então a 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 que e a a que eu vou fazer aqui nessa hora eu vou juntar e a manteiga Vamos colocar um pouquinho mais aqui Depois eu termino de finalizar aqui na tichela Eu acho que ele vai aguentar Ah, ele vai aguentar bater Vamos misturar a manteiga aqui Isso aqui é uma experiência, gente Eu nunca usei esse processador É a primeira vez de uso Aqui eu tenho 100 gramas Um pacote de 200 gramas de bolacha E 100 gramas de manteiga Ele já meio que misturou Olha aqui O resultado é esse Então eu vou usar uma forma de fundo removível Para juntar Apertar a minha mistura Isso aqui é a base da Banoff Olha como ficou bonito Sem forçar o aparelho Sem forçar o liquidificador Então agora eu vou usar uma forma desse tipo Olha Palhar o fundo Depois colocar doce de leite A banana fatiada E o chantilly por cima Então o intuito aqui não é a receita É mostrar o processador O modelo Turbo Pratic Com 500ml de capacidade da jarra Uma jarra grande Com aparelho compacto E 300 watts de potência Então tá aí, gente Quem gostou do vídeo Gostou de conhecer o processador da Mondial Deixa aí um joinha E deixa no comentário O que vocês acharam desse aparelho Esse é um aparelho que vale a pena Porque processador Quando a gente fala As pessoas associam A um aparelho que é um trambolho E com muitos acessórios Difícil de guardar Esse aqui é bem prático Então tá aí Não esqueça de deixar aquele like Para ajudar o canal E para vocês Boas festas Feliz Natal E Feliz Ano Novo Feliz Natal